Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitz, que sou graduado em Sistemas de Informação, 20 anos então dando aula de Informática. Pessoal, olha só, então o nosso curso aqui de Microsoft Word, nós temos aqui 28 videoaulas, ok? O que a gente vai aprender nesse curso? Além dos conceitos iniciais do programa, né, para quem está começando e tal, vamos ver a parte de formatação, revisão do texto, correção ortográfica, espaçamento, parágrafo, parágrafo, formatação avançada, copiar efeitos, toda a parte de impressão, parte de salvar o arquivo, dicas de seleção, trabalhar com cabeçalho e rodapé, marcadores e numeração, como configurar páginas, configurar papel, margens, papel em pé, deitado. Inclusive nessa parte de imagens, também vamos ver a parte daqui das normas ABNT, né, mais para o finalzinho aqui, que é a parte mais avançada, que é como você configurar dentro da metodologia científica, né? Então, também a parte de tabelas, tá pessoal? Os templates, que são os modelos prontos do programa, como inserir imagens no documento, parte do WordArt, né, que é você inserir aqueles textos com efeitos, ok? Então, aqui vamos aprender como inserir e modificar formas, os desenhos dentro do Word, né, balãozinho, formas, coração, estrela, etc., para você trabalhar e implementar melhor um documento. Caixa de texto, né, essencial, então, se você vai fazer, tipo, montar um tutorial, uma pochila dentro do programa, ou até mesmo você fazer um cartão de visita, alguma coisa assim, né? A parte de tabulação, que é a parte de, enfim, de uma lista de preços, um índice, cabeçalho ao rodapé, como eu já falei. Numeração de página, como numerar o seu trabalho inteiro, né, criando o sumário de forma automática, que é mais ou menos a parte de tabulação, só que aquele cria sozinho, né, então, depois de pronto o seu trabalho, você basta seguir alguns passos e o seu sumário vai estar criado, tá? Então, trabalhando com folhas de rosto, né, que é a parte inicial, aquela capa, bonita pra caramba, colocando temas, que são aquelas bordinhas coloridas nas páginas, né, criando letras capituladas, como aquele efeito nas revistas, aquela letra grandona na frente do parágrafo, ok? Mala direta, essencial pra quem trabalha no escritório, que é aquela parte de você inserir, né, etiquetas ou importar dados de uma lista, como o do Excel, e você mandar pra várias pessoas ao mesmo tempo, o mesmo documento, localizando e substituindo o texto, né, as normas ABNT de configuração e a parte de proteção do seu documento, do seu arquivo. Então, é um curso completo do Microsoft Word, ok? Bem em formato de tutorial, onde você assiste, já vai fazendo, vai aprendendo, pode refazer quantas vezes for necessário, né, assistir novamente. Então, é um curso completo, né, é um curso básico, é um curso completo pra você aprender realmente o Microsoft Word 2016, ok, pessoal? Então, ó, vale muito a pena, muito a pena mesmo, ok? Então, é isso aí. Grande abraço, tchau, tchau.